Galera, galera, certa vez o mestre de Kung Fu resolveu desafiar um cara do kickbox, né mano? Esse cara de bermuda vermelha aí, rapaz, sabe o que ele fez, rapaz? Ele amarrou a mão pras costas, ele foi só com uma mão, ele falou assim, rapaz, você derruba só com uma mão, e o mestre Kung Fu falou assim, ah, então vem, então, rapaz, o carequinha amarrou a mão pra trás e deu um cacete no mestre Kung Fu ao vivão, televisionado e tudo, a galera, tudo em volta aí, só que esse daí, esse de calça branca aí é mestre, é aluno dele, pode ver que ele tá ali de fora ali, rapaz, o pau-touro, por causa que ele desafiou também um cara do kickbox aí, rapaz, e o nome dele é bastante comum na China, né cara, muito conhecido lá no meio dos pessoais do Kung Fu, Juninho é o nome dele, ele tem a calça branca de capoeira, mas ele é lutador de Kung Fu, rapaz, então vai começar aí, rapaz, você pode ver que ele já vai pra cima ali, correndo, parecendo mais aquela briga de mulher na aula da escola, no final da aula, sabe? Sabe aquela briga de quarta série que você briga por causa de sargada e um copo de coca? É isso que aconteceu nessa luta aí, ele socou os dedos na cara aí do cara do do kickbox ali, rapaz, e o homem já tá ali olhando pra bardama de cara disfarçada, mas mano, essa é uma das lutas mais feias que eu já vi na minha vida, tá certo que ele foi desafiado ali pra honrar a alma do mestre, né cara, que foi humilhado, né cara? Você receber um desafio e o cara ir só com uma mão, e com uma mão só o cara te quebrar na frente de todo mundo, rapaz, mano, aí não, aí é demais, é depressão, é pra chorar no chuveiro, mas o Juninho já partiu pra cima do homem, ele já deu tanto tapa na cabeça desse homem, o homem saiu dele tudo vermelho, e tamo e tapa na orelha, tamo e tapa na bunda, tamo e tapa no zóio, na cabeça, na orelha, rapaz, oxi, o pau torou, rapaz, e o Juninho fazendo mó pose aí de Bruce Lee, cara, mas de Bruce Lee ele não tem nada, ele tá totalmente desvirtuado, tomou pretendo vencido, e tá doidão da cabeça, querendo arrancar nas unhas mesmo, a cabeça do lutador de kickbox ali, e o cara, esse cara do kickbox, vou te contar, mano, ele é um dos caras mais ruins que eu já vi na minha vida, ele pra ser ruim ainda falta muito, ele é péssimo, horrível, tem, olha lá, pra ver que não dá um soco, ele se defende, ele se defende, tá parecendo mais que esse cara que briga na rua, sabe? Nem tá na rua, os caras tá melhor, o Juninho não quer nem saber, tá batendo com a mão aberta ali pra humilhar mesmo, pra quebrar e honrar de vez o mestre que passou aquela vergonha lá, no crédito e no débito 18 vezes, mas Juninho tá ali fazendo a pose de Bruce Lee, e P-Man é o estilo dele, calça de capoeira pra enganar, mas ele gosta de dar tapa, mano, olha só que horrível, e o Juninho tá fazendo graça, dando risada, você pode ver que ali, ele tá ali, mas ele tá firme, o cara do kickbox, eu vou te contar, eu já vi cara ruim, cara péssimo, mas ele tá abaixo da faixa branca, o homem já parou um pouco ali pra ele respirar, porque é tanto tapa na orelha, e você pode ver ali, que o Juninho vai pra cima ali, mete as unhas sem dó, mano, meu deus, o Juninho aí, rapaz, num gig, só de briga de mulher, Juninho ia surpreender, porque é o homem que gosta de dar tapa, olha só, ele já sai correndo, o cara do kickbox já tá faltando correr, por meio do mato ali pra esconder, e o pessoal ali do Kung Fu, tudo aí, agora fica vendo quantos socos, o Juninho é capaz de dar, quantos tapa né, 10, 11, 12, em menos de 5 segundos, o homem consegue desferir 20 tapas, na cara do toco do kickbox, e o kickbox vai pra rua ali ó, mano, eu tô com dó dele tá, e o pessoal ali falando ali, que ele tá usando o seu estilo tradicional, será que é isso mesmo cara, será que o estilo tradicional, é esse mesmo do Kung Fu, me comenta aí embaixo aí cara, você quer mais entender do Kung Fu, eu sei que tem vários, praticantes de Kung Fu aqui no canal, então me fala, isso é Kung Fu, e agora kickboxers, isso é kickbox da onde, me fala, me explica, mas esse é um desafio, que ficou muito famoso aí, infelizmente não tem um final dessa luta, mas eu já imaginei um final, que pode ser que dê certo, eu acho que acabou, foi assim, mas o Juninho não quer nem saber, ele tá dando tapa ali até agora, tá meio dando tapa na cabeça ali, já tá quase sintonizando, na rádio FM, já de tanto que tá zunindo, os ouvidos do toro do kickbox, meu Deus, já tocou Zezé de Camargo Luciano, Teodóio Sampaio, e Rio Neico Solimões, de tanto que já sintonizou FM, ali na cabeça do homem, e tapa vem, tapa vai, e meu Deus do Juninho, não cansa não, tomou pretendo vencido, não quer nem saber, quer acabar com a raça desse homem, nem que seja na unha, na unhada, mas vai acabar que a luta, mas acabou, foi assim, Já acabou Jéssica?